Eu já chamei o Uber, aí eu já tô nele já, tô indo, tá? Eu te espero, oi? Não, tá tranquilo, aqui eu vou, eu te espero lá, tá bom? Beijo, aqui menina, a Nina bem morreu. Caraca, a Pink matou ela, menina. Cara, ontem eu chorei muita coisa. Sadia tá alasado. Aí depois a gente fala, tá? Beijo. A minha cachorrinha, menina. Nossa, sai? Vai ter um mês que ela tá com a gente. A outrazinha com ciúme, porque ela brinca muito. Cara, matou ela. Aí a gente não tava em casa. E eu já tinha falado pro meu marido, deixa ela pra cá, e aí a gente vinha as outras pra lá. Aí ele achou que tava tudo bem, que eles tavam se dando e pronto. E a cachorrinha foi embora. É, os cachorros tão ficando malucos, né? É, né? Só uma graça. Tá bom. Tá bom. É tudo bem, família, tudo bem, os três Ah, graças a Deus tudo bem, né? Você viu o que deixa a gente meio perturbado, né? Não, pra te falar, mas só Deus também com esse negócio, né? Não dá misericórdia Enchou o saco já, né? Não, graças Não dá pra te acabar logo, né? É Pra te contar a mágica Nossa, mágica, porque a gente já tem toda ação nisso, né? Comvive, né? A gente só tampou, tô chutando Eu acho que isso é uma sacanagem, eles não liberam a sala nova Eu acho que o negócio tá feio, mas eles tinham que liberá-lo Mas dá pra, mas não, fica essa cobeira aqui É uma manhãzinha, agora tá frutozinho, né? Tá, tô Esfriando bem, né? É Vim pra cá, tô vindo Um apartamento que tá feio do meu patrão? É Ajeitá-la as coisas que semana passada os meninos que teve aí E aí deixaram a baguncinha lá Ah, eu... Eu nem peguei bolsa, eu nem peguei nada Eu vim no jardineiro, metrô? Aham Aí você fica nos dois? É, aí quando é, quando os meninos vêm, aí eu vim pra cá pra ajudar ela Ah, tá Quando um paga a outra, ele joga a gente pra lá, joga pra cá, tudo por tudo É Ou seja, eu peguei uma senhora que ela fica assim também É Vou pegar pra uma coerinha, né? Só tem, tem apartamento, tudo quanto é lugar E toda vez que eles vão lá da barra, lá da gabofreio, lá aqui, a gente carrega ela Andando Como que passei, né? É Mas é muito passativa, nossa semana passada eu tava aqui, dois minutos Era pra sair daqui onze horas, nove horas, eu tive que pegar as coisas, enfim Pra cá Esse aqui eu já não sabia não É É porque se tu for lá embaixo, vai sair lá no brasão pra voltar Ah, tá Pra retornar É, isso que ele tá pedindo aqui, ó É lá embaixo É lá embaixo? É Ah, e sobe aqui, né? Eu tô bem cansado, né? É, e aí depois tu sai ou por aqui, tu pode sair pra pegar a mer ou sair por ali pra pegar a corrente Ah, eu vou pra corrente Vai pra corrente? Não, aí tu vai aqui direito Ah, com aquele dia, né? Aí vira aqui, né? É, aí tu não para, tu não entra na ponte não, aí tu tá direto ali Ah, beleza Tá bom Tá bom Pô, tá ótimo Fica a tua vez Muito obrigado Tchau, obrigada Tá, filho Tchau Tchau Tchau, obrigado Bom, galera, é isso aí, mais uma corridinha Lá da Granja do Brasil Aqui pra Rua Quinta do Lago Beleza Tudo aqui pela BR Beleza, meu Agora eu vou pegar uma ruazinha aqui, ó Que sai ali em Correia Tem uma corrida ali pelo Vicenço Rivete Vou passar ali pelo Atalho ali, galera Deixa aqui a pontinha aqui, ó Condomínio Quinto do Largo Aí ao invés de você ir pra BR Você pega aqui pra direita, ó Você vai pegar pra direita Depois ali você vai pegar aquela lá em frente lá, ó Mantenha a direita aqui, ó Mantenha a direita Aí você vai pegar essa ruazinha aqui, ó Que sai lá em Correia, acho E também sai ali no sertão do Carangola A rua tá um pouco ruim, mas dá pra passar, galera Não tem problema Corta um bom pedaço aí Vou subir aí pra vocês verem aí, ó Já passei por aqui já em outro vídeo já, mas não sei se a imagem ficou legal De repente agora fica legal, né Deixa eu mandar uma mensagem aqui Mas lá o outro passageiro que eu tô indo Oi, bom dia, tudo bem? Já estou a caminho, obrigado Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Música Então a gente passa por aqui galera Para sair ali de Correios e pegar a BR Uma tênis do Carangola mesmo Música 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 Eu vou dar a volta lá embaixo Pra pegar a principal Mas cuidado que esse pedacinho aqui é bom A estrada é boa, o pessoal vem aqui por conta Calidade bonita, né? Bastante verde Calidade bonita, né? E aí galera, chegar aqui eu vou finalizar o vídeo E vou começar um outro pra não ficar muito longo, beleza? Valeu galera